Olá a todos do Centro de Convenções, aonde fazem as apresentações dos novos modelos de carro japonês. Portugal é lindo em Tóquio. Meus amigos, cá está eu com novos conteúdos, apresento Tóquio a todos os meus seguidores e diretamente dessa belíssima cidade, desse lindo país, a qual eu amo de coração. Então, agradeço aí a presença de todos vocês, o amor, o carinho. Estou a chegar com novos conteúdos e, olha, gratidão por tudo, meus amigos. Voltarei com mais novidades. Obrigadas aos inscritos, não inscritos que estão a chegar agora. Seja bem-vindo, fica conosco e venha conhecer esse lindo país, Japão, de Tóquio ao mundo. Adeus e até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto